E você acredita que teve mais um caso de apreensão de drogas no aeroporto de Viracopos, em Campinas? Pois é, a Polícia Federal prendeu em flagrante na madrugada de hoje uma passageira que tentou embarcar com cocaína amarrada às pernas e mais, com cápsulas dentro do corpo. A gente vai voltar a conversar com o Mário Gregório, que tem essas informações pra gente, inclusive já tá aqui posicionado, deixa eu ver se eu consigo, pronto. Ao lado do doutor Edson, da Polícia Federal de Campinas, e conta pra gente essa história. Mais uma apreensão importante aí, né Mário? Exatamente, Ju. Mais uma vez, bom dia pra você, pra todo mundo que acompanha o Edição Manhã. Já estou aqui ao lado do doutor Edson, o delegado-chefe aqui da Polícia Federal de Campinas, sempre nos atendendo e hoje pra comentar exatamente sobre essa apreensão de drogas que aconteceu no aeroporto de Viracopos. É a 29ª apreensão de drogas, a 29ª pessoa que é presa no âmbito da Operação Sentinela, que começou em março desse ano exatamente pra fiscalizar passageiros e também bagagens e coibir exatamente o tráfico de drogas a partir do aeroporto de Viracopos. Essa jovem então, Ju, é uma jovem aí de 22 anos, a gente tem até as imagens aí, ela tava com a droga presa às pernas, ela utilizou ali duas cintas, não é, pra amarrar as porções de cocaína nas duas pernas e a gente tem essa imagem aí que chama bastante atenção do modo que ela tava fazendo ali pra transportar essas drogas. Inclusive, ela também chegou a ingerir drogas pra transportar até a Europa. Foi mais ou menos isso, né, doutor? Ela utilizou desses dois modos operandi aí pra poder agir. Qual que era o destino dela? O que vocês já conseguiram levantar de informação? Bom dia mais uma vez. Bom dia. O que nós temos é uma jovem de 22 anos que tentou transportar drogas do Brasil, cocaína, pra ser mais exato, para a Europa via França. Isso é um roteiro, é uma linha aérea muito utilizada pra isso que nós já conhecemos há algum tempo. É uma jovem que não só engoliu, ingeriu drogas, que nesse momento está no Hospital Mário Gatti pra extração dessas drogas, mas também enrolou o corpo pra aumentar o volume e pra ganhar mais dinheiro aí com a venda da droga. É uma forma de atuação que a Polícia Federal já conhece, a Receita Federal também já conhece. É um material orgânico. No terminal de passageiros e bagagens é muito difícil passar com drogas. Por quê? Porque ou a droga vai ter que estar na bagagem ou vai ter que estar no corpo. E essas duas formas são fáceis para serem fiscalizadas. É realmente o 29º flagrante, já com 33 pessoas presas, porque nós tivemos várias pessoas presas em alguns flagrantes e já ultrapassamos aí de 170 quilos de drogas. Se nós pensarmos que é de cada meio quilo, 800 gramas, 1 quilo, nós temos aí muita droga tentando ser tirada do Brasil pra chegar à Europa. O que consiste a operação, doutor? Vocês acabaram intensificando essa fiscalização mesmo, né? Isso. Mário, nós temos, desde março desse ano, nós instalamos a Operação Sentinela. Na Operação Sentinela, nós não usamos só a tecnologia, mas nós usamos um pessoal altamente treinado. Lembrando, lá desde março que a gente vem anunciando que nós aumentamos em 33% o efetivo de fiscalização da Polícia Federal no aeroporto. Somado a isso, nós temos feito um trabalho junto com a Guarda Municipal, junto com o BAEP, com o CANIL, utilizando os cães, farejadores, e utilizando a tecnologia junto com isso. Então, tudo isso tem permitido aí cada vez mais um avanço dessa fiscalização. Nós fazemos a divulgação disso pra evitar que as pessoas tentem passar por esse firewall. chamou muita atenção o caso das duas brasileiras que tiveram as bagagens trocadas, né? Então, o que é isso? Isso é a invasão do sítio aeroportuário pelo tráfico de drogas. E é o que nós já fizemos em 2020, limpando todo o sítio aeroportuário de pessoas que estavam envolvidas no tráfico, e agora nós utilizamos impedindo que as pessoas usem o transporte aéreo, os voos, para transportar drogas do Brasil pra Europa. Ainda falando sobre essa jovem, doutor, também a gente tem um padrão aí que geralmente são mulheres jovens que são aliciadas, não é? Explica isso pra nós. 70% das pessoas presas nesse ano são mulheres, né? Uma grande parte delas aí estão sendo exploradas para o tráfico. Talvez porque chame menor atenção, talvez porque desconfia e se menos, no entanto, isso não tem funcionado nesse novo sistema de fiscalização. São grupos diferentes, esses grupos que enviam essas mulheres, enviam essas mulas para carregar drogas. Então não há ainda um perfil exatamente de qual organização criminosa está explorando qual grupo de pessoas. Mas um perfil já está estabelecido. 70% das pessoas presas são mulheres. Doutor, e só pra gente fechar, claro, nessa apreensão específica dessa jovem, ainda tem o risco pra saúde dela, porque ela segue no hospital, ela pode até correr risco de vida mesmo ali por conta daquele entorpecente, isso sem contar na pena que ela pode ter agora de até 25 anos de prisão, né? Duas coisas importantes aí, Mário. Essas pessoas, elas ingerem cápsulas, são cápsulas grandes, contendo cocaína dentro e há um invólucro. Se houver o rompimento de qualquer invólucro, por menor que seja, isso vai levar a pessoa a óbito. Não há como salvar a pessoa dessa droga ingerida dentro pelo estômago ou intestino. Nós tivemos o caso de uma venezuelana que morreu, né, em razão de uma perfuração em uma dessas cápsulas. Então há um risco de vida muito grande. Quanto à pena, embora a pessoa, nós entendamos que a pessoa possa ser considerada de um grupo de exploração, um grupo vulnerável, ao mesmo tempo ela responde sim pelo crime de tráfico de drogas. E no tráfico de drogas internacional, a pena pode chegar até a 25 anos de prisão. Obrigado, viu, doutor, pela participação mais uma vez. Vale a gente destacar então, Ju, que a Operação Sentinela vai continuar ao longo dos meses. A gente vai seguir acompanhando esse trabalho da Polícia Federal, um trabalho fundamental no combate exatamente ao tráfico de drogas, tanto nacional quanto internacional, que era o caso dessa moça que queria levar exatamente esse entorpecente, essa cocaína, até a Europa, até o país da França. Eu volto aí com você, Ju. Muito obrigada, viu, Mário, pelas suas informações. Agradeço também ao doutor Edson. É impressionante como mesmo as pessoas sabendo dessa fiscalização intensa, a gente mostra direto aqui, né, essas apreensões. Os criminosos ainda insistem, né? Vai que dá. É mais ou menos isso que passa, possivelmente, pela cabeça deles.